Se você pergunta pra um cara assim, olha, e aí, o que você tá pensando da gente? Você tá curtindo? O que tá rolando entre a gente? Na sua visão? Como você enxerga a gente? Qualquer dessas perguntas. Se você faz essa pergunta, quais são os cenários possíveis? O primeiro é o cara desconversar. É, tá legal, é, não sei, é, tô avaliando. Não falou nada. O segundo cenário, ele fala, nossa, eu tô curtindo muito, tá muito legal. É uma coisa que eu nunca vivi, eu tô adorando. Aqui a gente tem várias coisas em comum e tal. Então eu tô curtindo demais. Outro cenário é ele falar assim, ah, sei lá, normal, nada demais. O que demonstra que não tá lá essas grandes coisas. Então são os três principais cenários. Existem outros, obviamente, mas os três principais cenários, quando a gente faz essa pergunta pra um homem, é a gente não saber o que ele tá pensando e sentindo. É a gente ter um pouco mais de elementos palpáveis pra entender que tá legal pra ele. E o terceiro cenário, principais, tá, gente? É ele demonstrar que, whatever, né? Que não tá tão legal assim, que não é a coisa mais incrível da vida dele. Diante desses três cenários, o que você tem que pensar é o que eu vou fazer na prática, no caso de cada um deles acontecer. Se o cara desconversa, eu faço o quê? Eu faço uma nova pergunta? Eu espero mais um tempo? Eu puxo ele pro específico? O que que eu faço? No segundo cenário, que eu percebo que ele tá curtindo, tá legal. O que que eu faço? Eu faço mais uma pergunta do tipo, ah, que bom, eu também tô curtindo isso aqui. Me conta aqui, você pretende ter relacionamento? Eu emendo outra pergunta? Eu paro por ali? Eu continuo? Eu fico tranquila? Eu paro de ficar insegura? O que que eu faço na prática, no dia a dia, com o cenário número dois? E o cenário número três, em que eu percebo que, pra ele, tanto faz, que ele nem tá curtindo tanto assim, eu tô curtindo muito mais do que o cara? O que que eu faço com isso? Eu termino a relação? Eu faço mais perguntas pra ele? Então, é você ter as ferramentas, não seria bem em palavra, mas o repertório mesmo, que você vai adotar na prática pra cada um desses cenários. Entende? É a mesma coisa de eu chegar na empresa, eu tô com planos, né? Vou conversar com meu chefe pra mostrar pra ele que eu tenho feito um bom trabalho e que eu quero ser reconhecida por tudo que eu já fiz até agora pela empresa. Então, eu vou lá ter essa conversa e vou propor pra ele pra aumentar meu salário em dois mil reais. Eu quero passar de sete mil pra nove mil reais, porque é o cargo de analista sênior, sei lá o quê, e vou propor isso pra ele. Põe-se nos cenários possíveis. Meu chefe desconversar, meu chefe falar sim, meu chefe falar não. O que eu vou fazer na prática se cada uma dessas coisas acontecerem? Se ele desconversar, eu vou puxar ele e falar chefe, você não me respondeu. Chefe, tô aguardando uma resposta. Chefe, você quer um tempo pra pensar? Se ele falar que sim, eu vou falar maravilha, muito obrigada. Então, quando que começa isso? E se ele falar que não, eu vou falar pra ele, ele disse, olha, então, muito obrigada, muito prazer. Foi ótimo trabalhar aqui, mas eu tenho uma oportunidade lá fora que me paga esse valor. Então, eu escolho dar continuidade na minha carreira em outro lugar. Ou eu vou ficar aqui mais um tempo, ou vou dar uma chance pra ele. Chefe, vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar mais dois meses de trabalho, mais seis meses de trabalho, e a gente pode ter essa conversa de novo. Então, eu vou estabelecer na prática o que eu vou fazer pra cada um dos cenários. Faz sentido isso? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto